Família, iniciando mais um vídeo no canal, tamo aí, viemos hoje conhecer, apresentar pra vocês o Museu do Dinheiro, fica bem no centro de Lisboa, 100% grátis, então já deixa o like, compartilha, se não sabia dessa, assiste o vídeo até o final e deixe seu comentário aqui, se você já assiste, se você já foi no museu, nesse daqui, comenta aqui o que você achou, se você não foi e quer ir, ali tá escrito, entrada gratuita de quarta a domingo, das 10 da manhã, às 6 horas da tarde, viu? Vai acompanhado e tamo junto. Família, já passei, ali tinha um dentador de metal ali, que quase me embarraram, mas não embarraram não. Olha isso, merece muito like, cobre. Lá da direita, é por aqui? Ó, tá subindo. Trocar isso de dinheiro foi percorrido. Ah, esse é que dá pra ver? Olha o cofre. Tem que falar baixo, né? Porque tá todo mundo olhando. E esse daqui? Ó como que era antigamente, cheio de ouro. Roubou do Brasil. Eu vim pegar o que é nosso, por direito. Olha isso aqui. Será que é ouro mesmo? Barra de ouro. É isso mesmo. Desde o século, mostra tudo. Que viagem, mano. Agora vamos acompanhar. Olá, tudo bom? Bonito. Isso. Muito obrigado, viu? Obrigada. Com licença. Aí, ó. Você vem, pega seu bilhete. 100% graças, viu? E agora? É. Agora, não sei pra onde que é. Será que é pra cá ou pra cá? Desculpa. Far. Bom, perguntei ali pra ela. Ela falou que tinha que subir aqui. Vamos acompanhar. Esse corredor da morte. Família, já merece muito like, viu? Um museazinho de graça, bem no centro de Lisboa. Vamos acompanhar aqui. Nossa, vocês já viram que tem ouro, né? Viagem no tempo. Olha lá, ó. Olha que viagem. Agora passa pra cá. E esse? Não vai, não? É, não vai. Insira o bilhete. Querem jogar, insira o bilhete. Vamos ver. Em casa, as primeiras moedas gregas apresentam, normalmente, o reverso símbolo. Azeitona, macho? Azeitona? Será que é? Avançar. A moeda de ouro batidas por Dom João, não sei o quê. Por quê? O reino sabia como é a moeda, o ouro começava a esquecer, não havia prata. O ouro começava a acabar. Será que é? Acertei, cara. É que o pai. A moeda de Dom João batida, não vai avançar. O que é a declaração do milênio publicada no ano de 2000? Uma declaração emitida por banco, o nome de um livro, um documento da ONU apresentava para a regulação. Eu não sei, família. Eu não sei. Eu vou colocar essa daqui, mas eu acho que é a primeira. Acertei, mamãe. Vem com o pai, vem com o pai avançar. Parabéns. Tamo junto, obrigado. É isso aí. Tem mais três negócios de jogo. Vamos acompanhar aqui. Olá. É pra lá? Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, perfeito. Tá bom. Muito obrigado, viu? Aqui é a mais antiga. Dinheiro em pato. Olha como que é isso aqui. Que viagem mesmo. E essas aqui. Do ocidente para o oriente. Todas essas aqui da lateral, da direita. Nossa, tem muitas, mano. Tem muitas. Quem tiver qualquer tipo de moeda dessa, quiser trocar, quiser doar pra mim, eu aceito. Mas vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Agora são as notas. Agora eu travo. Olha essa nota, mano. Mano, só pra vocês terem uma noção. Olha o tamanho dessa nota. Esse é louco que é essa aqui. Mano, tem muita nota irada. Five pounds. Ah, esse aqui deve ser a Libra. Islândia. Holanda. Vamos ver. Será que tem um do Brasil aqui? Barbados. Esse aqui é top, hein? Aqui é Cuba. Peso cubano. Peso cubano. Dólar canadense. Dólar canadense. Dólar canadense. Será? Devia ter real aqui também, né, meu? Salvador. Ah. Moedade do Banco de Honduras. Pra quem não sabia dessa. Mas dólar colombiano esse aqui. Alô, Andrés. Conhece, pai? E aqui? Foque, hein? Oxi. Tá escrito Brasil ali, mano. Ah, tá escrito Brasil. Brasil, Uruguai e Argentina. Então, ó. Essa daqui. Dos Estados Unidos do Brasil. E essa aqui? Também. Essa é antiga, mano. Aí, essa daqui é do Uruguai. E essa daqui é da Argentina. Mano, tem milhões de notas. São Tomé do Príncipe Cabo Verde. Céreo louco. E aqui? Guiné. Nova Guiné também. Da Turquia. Turquia, Iraque. Kawat. E Bahrein. Tem vários. Tem de Irão, Síria, Jordânia. Caraca. Uma. Tem uma. Mais errada que a outra, na moral. Da Bulgária. Tem muitas. Sudão. Nigéria. É muitas notas. Vale muito a pena. Você consegue ver de todos os países, mano. De todos os países, ó. 500 francos. De 1974. César. É muito louco. Yes. 1961. 5 mil francos. César. 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 Tô apaixonado nesse museu, mano. Tô apaixonado. Esse museu merece muito like. Não merece, família? Merece muito like. Ó. Aqui é Coreia do Sul. Não. Coreia do Sul é 51. Cadê? Tem Coreia do Sul. Tem Japão, Filipinas e Singapura. Um mais errada que a outra. Qual foi a nota de qual país que vocês acharam mais foda? Mongália. Cazaquistão. Ubezequistão. Itajaquistão. Até aqui, ó. Pra não falar que eu tô louco. Ah, muita nota. Eu ficava aqui o dia inteiro. Ah, da Rússia. Dobrei outra. Dobrei dia. Dobrei noite. Espaciba. Quando eu show, acompanha e deixa o like, viu, família? Parece que eu já tô lá na rua. Mas não. Tem mais aqui ainda. Tem mais. Família. Aqui, eles estão mostrando, obviamente, a evolução das notas. Ó. Eles podem ver. Também estão mostrando. Quando a nota não tem mais valor, eles queimam. Depois passa pra esse processo. Ali estão as tintas corretas. Essas tintas aí que eu foquei agora. São as tintas pra poder. Certas pra poder colocar aqui na nota. Aí, o processo do papel. Imagina ter uma dessa na sua casa. É muito dinheiro, mano. É muito dinheiro. Mas é que, moça. Olha só esse bloquinho aqui. Tá suave. Ah, e esse deck aqui deve ser o quê? O que conta ou o que corta? Uma parada assim. Vamos ver. Tem mais coisa pra cá. Nossa. Olha essa nota. Será que eu tinha 500 escudos? E essa também. Os lápis que eram pra desenhar a parada. O banco. Frente e verso da nota. Aqui, ó. Quando a nota tava sendo desenhada a primeira vez. Logo na pedra. E era, ó. Com carvão. Um lápis que eles adaptavam. E ao mesmo tempo isso aí, ó. E com o tempo. Com o passar dos anos. Foi gerando a evolução das notas, né? Revolução das máquinas. E essa máquina aqui deve fazer muito dinheiro. Não tocar, viu? Não pode tocar. Mas que ela é bonitona. Ela é. Ah, a placa. A placa. As notas de 500 escudos. O rolo aqui, ó. Que gerava também. A placa. E aqui, quem sabe, quem conhece, entende da parada mesmo. Mano, eu amo moeda, na moral. Uma coisa que eu amo é moeda e nota antiga. Meu aniversário tá chegando, hein? Quem já for meu seguidor aí, ó, quiser dar um presente. Moeda antiga, nota antiga, ou álbum também, pra poder colocar essas moedas. Eu agradeço, de coração. Ó. Aqui é a evolução também. Quando uma é bronze, a outra é dourada e a outra é meia-meia, né? Aqui, ó. Aí mostra de um, dois, cinco cêntimos. Mostra de dez, vinte, cinquenta cêntimos. E é de um e dois e seis. Aqui são as moedas que saem com defeito. Aí, Sandrão. Ó, se pegar qualquer uma dessas, nós tá milionário, papai. Esqueça tudo. Agora, chegamos, hein? Pra quem não sabia, temos aqui na Europa até uma alta de quinhentos. Mas ela não é emitida mais. Tá até em falta. Quem tiver, guarda, tá? Mas, ó, tem de duzentos, de cento, cinquenta. A de quinhentos aqui, ó. Tô mostrando, cara. É que, na verdade, é o quê? Essas daqui são as antigas. E essas daqui são as novas. Então, eles continuaram produzindo. É de cem, duzentos. Só de quinhentos que eles não mudaram. Eles não produziram nova. Entende? Mas é muito irado. Olha isso daqui, mano. Olha isso daqui. Se meu cunhado estivesse aqui, ele ia ficar maluco. Sandrão, espero que você assista esse vídeo. Espero que você goste. Porque você é uma das referências pra mim aqui de moedas, de dinheiro. Olha isso aqui. Isso aqui foi o que os caras roubam do Brasil. Certeza? Vou colocar um suor aqui dentro e palmo o gato. Ficava... Ficaria horas aqui. Horas. Só pra mostrar pra vocês como é foda. Como é foda. As notas é muito... Olha isso, mano. Banco do Minho. Banco Aliança. O tamanho da nota, mano. É que pra vocês não dá pra ver muito assim, mas a nota é muito grande. É muito grande as notas, mano. Olha o pedaço de folha normal. 10 mil reais. 10 mil reis, né? É nem reais, é reis. 19... 19.200 reis. Olha o tamanho da folha. Meu Deus do céu, mano. É muito foda isso. Agora eu acho que tem que... Ah, tem aqui também. Tem aqui. Aqui são as moedas. 20.200 reis. 20.200 reis. 20.200 reis. 20.200 reis. Aqui, olha o tamanho da moeda. Metade de uma. Moeda de Dom João I. Moeda de Dom Fernando. Moeda de ouro. Moeda de prata. Mais moeda de ouro. Nossa, são muitas moedas. São muitas moedas. Olha o negócio de prata bonito, ó. Nossa. Olha como era o mapa. Antigamente. Aqui em Portugal as vilas. Cara, que foda, hein? Que foda. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Top. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like que é muito importante. E o seu comentário, família. O seu comentário também O que você achou Desse Uma noite do museu De dinheiro Uma noite do museu De dinheiro De graça 100% free Aqui na descrição Eu vou deixar pra vocês o endereço certinho O horário O horário que funciona E é isso Reais Real Não tem nada Tá louco Uma é mais fora Que a outra Família Desse corredor Que dá uma morte De nada Mas ele falou que eu tinha que seguir Eu acho que é aqui Tô ficando um pouco apreensivo Mas eu acho que agora A gente vai Ver O verdadeiro Cofre De Portugal O coço Onde eles tem O ouro Do Brasil Será? 60 Ah 19 graus Tá ficando frio Não aqui Tá ficando frio Aqui Oxi Ah Pensei que vocês iam mostrar O nosso cofre Quer dizer O cofre de vocês Com o nosso ouro Mas não Isso aqui é só pra mostrar Como era antigamente Em questão Ali ó 70% Desgraça É isso Achei que ia mostrar Mas O nosso ouro Tá lá em cima É nóis Deixa o like Compartilha Comenta aqui Deixa seu comentário Família Porque seu comentário É o mais importante Fechou? E quem quiser Roteiro de Lisboa Ou roteiro do Porto Manda mensagem Que eu vou estar Mandando de graça Pra vocês Fechou? Vamos junto Deixa o like Compartilha E esse foi um vídeo Museu do Dinheiro Em Lisboa Tamo junto